Olha a banana Eu sou um menino que precisa de dinheiro Mas pra ganhar de sol a sol eu tenho que ser bananeiro Pois eu gosto muito de andar sempre na moda E pro meu amor por de belo eu gosto de encontrar as minhas protas Olha a banana Olha o bananeiro Olha a banana Olha o bananeiro O mundo é bom comigo até demais Pois vendendo bananas eu também tenho meu cartaz Pois ninguém diz pra mim que eu sou bombária no mundo Ninguém diz pra mim Vem pra trabalhar vagabundo Olha a banana Olha o bananeiro Olha a banana Olha o bananeiro Yeah Olha o bananeiro 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 Mãe, mãe, mãe Eu feito bananas, mãe Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe Mas eu sou honrado, mãe O que gira mundo como eu Que vive a vida procurar Alguém Alguém que siga o meu caminho E veja tudo como eu Se caminhando eu encontrar Alguém que pensa como eu Será o fim Será o fim dessa estrada E finalmente irei parar Contando os dias Contando os dias Esperarei E de passo em passo Eu procurarei E acharei E acharei E acharei E acharei Um vagabundo Um vagabundo como eu Um vagabundo como eu Também merece ser feliz Pois eu só quero dessa vida Ter um amor somente meu Com tantos dias Esperarei E de passo em passo E de passo em passo Ter um amor somente meu Ter um amor somente meu Ter um amor somente meu Obrigado.